Fizemos aqui galera, aqui tem uma junção aqui, a gente saiu aqui, esse que tem um canamento lá para o vaso, vaso sanitário, a gente colocou uma junção em Y aqui e vamos dar um segmento aqui a rede de esgoto da pia, beleza? Aqui a gente colocou uma caixa aqui, uma caixa grande aqui, uma caixa de cordura, olha só, ficou bacana, já está usando já, tem um cesto de lixo, belezinha? Também deu um segmento aqui, saiu daqui saída de 100 e aqui 75, deu segmento lá para frente, olha só que bacana, aqui a gente fez aqui, colocou mais uma junção aqui, Y, foi direto ali para a pia, depois eu vou dar uma levantadinha a mais nesse nível, dessa saída aqui, a gente vai ter que quebrar aquele canto ali, subir um pouquinho mais, para finalizar o encanamento aqui, seguir aqui 75, que a gente vai colocar uma pia aqui, vamos fazer um balcãozinho aqui, no decorrer dos dias, a gente vai estar filmando para vocês e passando tudo aqui no canal Maiorce na Obra. Então galera, não deixe de se inscrever no canal que vai ter mais vídeos relacionados a essa obra aqui e a gente se vê no próximo vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, deixe seu comentário o que achou do nosso canamento e por hoje é só, beleza? Tamo junto, valeu, Maiorce, não me agradeço a todos vocês aí.